Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não tá sabendo, eu voltei a fazer live. As lives estão acontecendo aqui nesse canal, a partir de meio-dia. Tem vídeo todo dia, às 11 e às 18. Shorts e TikTok, segunda, quarta e sexta, às 21. Se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder conteúdo. Bem-vindos ao Mobile Legends, tradução em tempo real. Meu dedo não... Calma, deixa eu mandar uma carinha aqui. Vocês entenderam o contexto da parada toda, galera? Vai no meu Instagram porque tá lá. Eu postei nos stories recentemente, é só... Dá uma olhada aqui, vai tá lá, bro. Baxi consegue formar de boa de solo, né? O Atazanar é a vida dos outros aqui, ó. Deixa eu ir lá no Blue, vocês começaram o Blue. Ah, olha quem tá aqui. Ah, cara, que eu vou forçar o Smart, ó. Ah. Eu não revelo mais não, né? Ah, ele fez o Blue, hein? Ele fez o Blue, mas eu tô só enrolando aqui, galera. Só enchendo o saco do Jungle. Bora, galera. God é nosso. Agora ele tá lá no Redman pra eu preciar do meu Level 2 aqui, agora, ó. Olha o Minotaurium aqui, ó. Ataque básica, ataque básica, ataque básica. Aí a gente mete o Gourinho aqui. Farma aí, Shang. Vou passar aqui já dando slowzinho nos amigos, pro cara chegar lá em cima e me pegar aqui, ó. É, não deu pra ele pegar aqui, não, hein, galera. Eu vou fazer isso aqui. Mano, deixa eu dar uma olhada aqui no novo item. Redução de tempo de recarga. Eu vou fazer por segundo o novo item, tá, galera? Ah, buffzinho de speed, ó. Ó a marota. Daninho nela. Pá. Não te vi aí, não, né, Minotaurio? Vem, Shang. Eu farm aqui, eu te dou vida ainda. Vem, ó. Vem. Vem. Gastou tudo? Ué. Ué. Mandar aqui a caretinha. Ué, deixei ele nervoso. Tadinho. Já que a gente fica puto mesmo quando a galera faz isso, tá? Não é meme, não. Abandonar um pouquinho da mana. Chega lá na truta, galera, bora. Eu vou fazer livro, galera, antes de fazer o itemzinho de suporte, tá? Porque mais do que a redução de tempo de recarga, eu preciso da redução de tempo de recarga. E da redução de tempo de recarga também. O mó vacilo agora não consegui abrir muito, amigo. Ele vai querer ultar, ó. Pode até ultar, bro. Mas você tomou um slow tremendo aqui. E eu fui de berço, hein. Vai, vai, dá dano nele, dá dano. God. God. Vamos lá, God. O time jogou muito agora, hein, galera. Olha o Bikesa mandando joinha. Tadinho do lance, é loiro. Toma o vidinho aí, ó. Vou dar slow nele. Tomou o slow. Tomou um ataque básico. Ah, eu morri. Eu morri. Olha onde ela me matou aqui com a do Flameshot. Eu tô começando a ficar irritado com o Flameshot. Eu não peguei nenhum... Nenhuma assistênciazinha lá, galera. Ah, tô indo, ADC. Deixar sem padecer, né, mano. Tem uma Mia, brother. Vai ter que esperar muito ainda. Eu tô indo, irmão. Tô indo, meu parceiro. Aqui, ó. Ainda eu otei, ó. Eu otei. Dei visão. Dei o slow. E você não matou, né, Mia? Ha, eu vou atrás. É ruim de eu nem ir atrás, né? Caraca, o bichinho tá forte, hein? O bichinho aí está forte. Puxa, Mia. Vai deixar o cara voltar à base, bro? Vida eu te dou aqui. Bora. Os caras não estão descendo, não, então. Achei que ia dar tempo ainda. Eu vou tentar trazer pra cá? Errou. Brog. Para, para. É só pra ser irritante mesmo, tá ligado? Nem podia estar sendo irritante, mas é só pra brincar de memes. Olha, ele dá a corinha aqui. Os doze. E agora, queima até. Não tá bom. É bom que eu... Tipo, eu tô tirando a atenção no cara pro meu time ir lá e fazer a boa. Do jeito que a Lilia tá me focando. Ela tá tiltada, galera. Ela tiltou. Aqui, Baxia. Aqui, Baxia. O buff nasce de novo, meu brother. A torre não, hein. Eu tinha a ult, meu bro. Tu não mata não, Mia, pra ver. Tu não mata não, Mia. Deu muito um. Devolve meu FPS, muito um. Bora levar aqui também. Vai, bora, bora, bora. Puxa aqui. Vamos levar. Eu podia até chegar no mid. Mano, desde que eu vim ajudar a descer, começou a dar um monte de merda lá no mid, né? Mas tá bom. Conseguimos levar a torre ali também. Vamos perder a mid, né? Fechar o itemzinho novo agora. Eu também preciso do CDR e do CDR. Tem que começar a andar junto com o mid, mano. Eu ia tentar ultar pra ver se eu roubava, mas não deu, galera. Pode. Olha lá, já lançou do Soladeco. Mia, corre pra cá, Mia. Pra cá, Mia. Tava longe demais também. Não ia dar, não. A Aldo está sendo macietada, mas daqui a pouco não tem problema. Se recupera 15 no jogo. Ah, eu tô aqui também. Até o lance aqui, ó. Errou. Tá chateado, né, lança? Tá chateado, né, lança? Tadinho, lança tá chateado, mano. Deixa eu dar curinha aqui. Curinha é o máximo que dá pra eu fazer. É, vai passar tomando slow, meu bro. Vai tomar mais slow. E aí deu ruim pra gente agora, hein? Porque falta um segundo ainda pra eu procurar. Pode. Galera, os caras podem dar 10 Savage agora, galera. A gente tem Mia, Baxia e tem... E tem o Aldo, está ligado? O que pode dar de errado, mano? É só o time parar de se matar um pouquinho também, né? Eu tenho que jogar recuado, mas eu tenho que jogar afastado. Vai, Mia, vai, Mia, vai, Mia, vai, Mia. Pode? Pode. Tá bom, tá bom. A Torta ficou pra eles? Ficou, mano. Aqui a gente dá a volta das dois. Opa, brincadeira. Virou. Tentando só dar um daninho aqui, só distrair os caras. Tá com quantas stacks, Aldo? Tá com quantas stacks aí, meu bro? Baxia, você vai morrer sozinho aí, mano. Tá achando que é Deus, bro? Não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo, droga. Vem saindo, vem saindo, vem saindo que eu dou slow, vem saindo que eu dou slow. Aqui, ó, slow win. Vai voar um Flamishot? Não vai não, vai não, vai não. Show base. Achei que ia voar um Flamishot que ia pisar no acelerador ali, galera. Ia dar uma trollada, hein. Ai, eu tentei, bro. Peraí, você ainda tinha ult? É, sério que você ainda tinha ult, bro? Pessoal, pessoal. Esse aí foi o pessoal. Esse foi o pessoal, desculpa. Ele não tem ult, tá? Já deu o slowzinho, que ele não tem ult. O slowzinho, pode. Bora, fé. Fazer itemzinho pra dar mais slow. Tô contigo agora, Baxia. Queira que ela existiu nada braba, mas não vai dar bom isso aqui não, hein. Vamos dar o slow nela e vamos sair correndo aqui, hein, galera. Apesar de que ela ligou o acelerador, hein. Ai, meu Deus, hein. Piu. Começando a ficar com medo, galera. A gente não tem mia em uma gameplay. Ah, então cê é bom, né? Então cê é bom, né? Tom me slow aí, vai. Tom me slow também, vai. Aí foi sem querer. É, vou top aí, meu bruxo, deixa eu ajudar a Shang aqui pra gente tentar levar o mid, galera. Vai aonde, bro? Vai aonde, bro? Eu tô dando slow, calmo. Ha, toma. Tomem, toma. Tomem, 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 tomem. Vem cá, Shang. Corre aqui, Shang. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Tem a la targuicha correndo atrás de mim, hein. Eu vou na la targuicha. Ah, eu vou. Vem atrás, então, vem. Caralho, não tinha ninguém vindo. Que merda, galera. Eu jurava que eu tinha visto gente vir. Era deles! Eu sei que a gente tem Baxia, galera, mas eu vou ter que fazer um corta-cura. Triste, verdade, mas vou, galera. Mas eu não sei se faz muito sentido, na real. Ah, era malanda. Viu a gente chegando aqui, ó. A minha taura tá curando muito, galera. Eu acho que eu consegui pegar ele na minha ult ainda, tá? Bora, galera. Eu fui de berço, hein. Então, não deu nem muito dano nele, não. É, eu tô ficando com medo. Tá dando um pouquinho de medo e eu não vou mentir, não, hein, galera. Só um pouquinho de medo, talvez. Ah, aqui, ó. Esse aqui vai tomar mais low, até. Ela acha que eu peguei o dano deles e deu o slowzinho, mas não deu muita, não, muito bom, não. Ela pegou do mesmo jeito. Meu Deus, o que que você tá fazendo sozinha aí no bot avançado com o Lord vindo? Que isso, ia. É, galera. O famoso ADC Gap. Defemos ADC Gap. Boa, Jaldão. Agora você corre daí, meu bro. Então tá dando um slowzinho aqui, né? Tô chegando. Pega lá, Targuicha. Tchau. Toma. Vai aonde, bro? Uma TF sem tank eu não sirvo de nada. Pra que que você avançou igual um maluco? Agora a culpa é do tank. Tá bom, ADC batata. Tiramos a ult do Mino. Eita, deu nem tempo de eu lutar, galera. Todo Mino é ADC tem que buildar lenço, galera. Essa é a grandiosa verdade, hein? A minha. Influência romana em problemas. Eu tô curando ela aqui até o talo, galera. Curei de novo, ó. Afasta, afasta, porque não ele vai surfar. Ele vai de surfas. Tá com medo de mim, nossa. Tá com medo de mim, nossa. Manda o triângulo. Ha, caiu. Caiu tomando o famoso, hein? Eu dou slow, eu dou slow. Aí aqui a gente vibra. Olha lá na targuicha, como é que vem, ó. Toma. Congeladinho. Congeladinho, 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 congeladinho. Aqui a gente só dá o slow de longe mesmo, galera. O máximo que dá pra fazer é separar os caras e dar o slow, tá ligado? A gente volta aqui na... Volta por aqui pra não dar problema. Calma, Mia. Calma, que eu tô aqui, Mia. É só puxar o Remínio. Bora, bora, bora. É só puxar o Remínio. Literalmente, é só puxar o Remínio. Bora. Ela não vai conseguir segurar o Remínio sem tomar dano agora, não. Não. A Mia tá posicionada pra maldade aqui, ó, galera. Bom se eu chegar, hein, Mia. Se não, eu vou de base, hein. Ô, meu Deus. Não deu tempo. Eu fui de base. Mas foi por bem. Foi por bem, galera. Acho que não é bom fightar ali agora não, hein, galera. Eu vou começar a tentar pegar os... Se bem que se a gente não ganhar rápido, os caras vão começar a entregar a paçoca todinha. Mas, ó, nosso late game tá começando a chegar. Vem cá, Mia. Ah, já curou tudo? Tá bom. Nosso late game tá começando a chegar. E aí, bro? Vai ser só uma parada insuportável. Os caras não foram ensolados também, né? Ó, slowzinho na DC. Deixa eu já voltar aqui na direção da Mia pra tentar salvar ela. God, corre pra cá. Corre pra cá, Aldous. Aqui, ó. Curinha, curinha, curinha. Cadê aí, tanque? Eu não vou ter... Eu vou curar, eu vou curar, eu vou curar. Eu vou dar slow. Eu cu e eu dou slow. God do God tá salvo. A Mia, como é que vai lá, ó. Não, força. Recorre, 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 cobrou. Aqui, ó. Faz teu blue aqui, ó. Bora, pega teu blue e fé. Já tá tudo no slow push? Tá bom, nem precisa puxar mais, não. A parada só vai pro Fighters aqui, ó. O Lorde, ó. Baxia podia ficar rodando ali, tá ligado? É que sem a Mia, a gente faz esse Lorde meio cagado. Nossa, tomou muito slow já. Vai ter que lutar. Pode. Tirar uma ult. Bate no chão aí, dragão, vai. Dragão tropical foi de base. Não foi, não. Tá bom, pode. Fizemos o Lorde, a gente ainda tira o tanque aqui. Ó, tiramos o tanque. Pode, vai usar o triângulo. Mano, eu estunei o ADC. Ah, aqui, ó. Opa, errou. Opa, opa, opa. O que é isso da grão tropical? O que é isso da grão tropical? Nossa, eu não vou pegar isso aqui de graça, não. Você vai tomar um dano desse Lorde ainda, meu bro. Eu joguei full sem FPS aqui, galera. Montou um robô no FPS pros caras. Mas tá bom. Rafa tá muito chato, galera. Na moral, tá chegando mais uma wavezinha lá. Precisa nem puxar essa, não. Ah, fiz tu nada, ADC. Volta pra base, bro. Fica só enchendo o saco dos caras aqui, ó. Vamos tomar o posicionado. Eu tô mal posicionado. Se o Konaku meu o dedinho do meio. Pronto. God. Futei lá atrás, galera. Agora é só não deixar ele chegar, ó. Calma, minha. Eu te curo. God do God. É. GG, galera. É. GG. Fala se não tá forte. Fala se não tá forte. Putamos e tudo. Eu confio no meu late game, molecão. Fala se não é suporte brabo. Vai. De todos os suportes. Suportes. Eu acho que... Se fizer com um jungle certo ali, tipo um boxe, alguma parada assim, é um melhor deles. Retorno épico, o MVP vai pra quem? É claro que o MVP vai pra quem. Lancizinho, se você assistiu o vídeo, me perdoa, amigão. É só pela criação de conteúdo. Galera, vou ficando por aqui. Tchau. 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 Tchau.